O Pavilhão Brasil da Expo Dubai deve trazer investimentos e exportações no setor do agronegócio. E outro destaque do nosso país no evento é a diversidade da culinária brasileira. É de encantar os estrangeiros e brasileiros em Dubai que visitam o Pavilhão do Brasil com mais de 4 mil metros quadrados de oportunidades. A expectativa é que a feira arrecade cerca de 500 milhões de dólares em exportações para o país e 10 bilhões de dólares em investimentos. Essa exposição que estamos visitando nesse momento, ela foi preparada pela Apex Brasil, juntamente com o MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e integrando os desejos de todas as associações e indústrias relacionadas ao agronegócio, de modo que nós possamos mostrar ao mundo o quanto o Brasil é poderoso em termos de agronegócio. No Pavilhão, a gastronomia também é destaque. Este chefe de cozinha canadense adorou a comida brasileira. Ele também aprendeu sobre as diferentes regiões e o que há para oferecer no Brasil é fresco e variável. A surpresa dos estrangeiros é que, primeiro, muita gente não conheceu o Brasil e muita gente não conheceu o norte do Brasil, inclusive brasileiros também. Isso que não é para mim hoje mais surpreendente, porque eu tenho esse costume de fazer palestras e aulas de fora, inclusive dentro ali do Brasil, e ter essa surpresa até dos próprios brasileiros, gente ali do sudeste que nunca viajou para o norte. As exposições mundiais são realizadas a cada cinco anos. Apesar de ter sido selecionada para a edição de 2020, Dubai precisou esperar, por causa da pandemia. No ano de 2025, será a vez da cidade japonesa de Osaka. Da estrutura montada em Dubai, 80% vai continuar para virar uma espécie de bairro-cidade, onde metade das construções serão empreendimentos comerciais e a outra metade, residenciais. O objetivo é que este seja um centro de inovação com participação de startups, universidades e laboratórios. A Expo Dubai termina este mês, no dia 31 de março.